And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que tá dizendo para vocês mais um vídeo do Black Ops 3 E hoje galera eu vou trazer esse rodada livre que é um modo novo aí que tem no Black Ops 3 E eu nunca joguei ele, mas parece ser bem parecido, pelo menos o nome né, Corrida Livre Com aqueles desafios lá do Dying Light, de corrida, de parkour Então vamos ver como funciona, vamos começar a rodada aqui então, bora lá Beleza, rodada livre alfa, vamos ver qual é velho, dessa rodada livre Parece ser uma espécie de tutorial dos movimentos né velho Tem um percurso aqui ó, bora lá então, vai Começar a correr aqui ó, startou agora E devem ter também rankings né, para ver quem faz em menos tempo Paisagem bem legal né, a floresta Ó, tem um buraco aqui ó Boa mano Beleza, nenhum erro ainda Isso é bom Ó, aqui tem uma pegadinha Bom, por enquanto tá de boa vai Boa Fazer o double jump ali Essa cura é grande hein, boa Tem uma arma Ah, da hora velho Boa Aí ferrou hein Ai, pira a cara Boa, deu certo Atire enquanto estiver correndo pela parede para atacar inimigos de ângulos e direções inesperados Ai caraca, não, caí Porra, eu fui tirar a arma, mirar com a arma, não deu muito certo Boa É, vai ficando bem mais complicada a parada hein velho Quase eu não chego Agora Vamos partir para manobras em ambientes subaquáticos Ah, da hora velho Os seus implementos e modificações lhe permitem continuar a sua atividade debaixo d'água por um tempo Mas você ainda pode se afogar se não tomar cuidado Entendi mulher Muito bem Agora veja se você consegue usar o que aprendeu para completar o resto do percurso Pô, grande o percurso aqui hein Ó, já foram dois minutos já Boa Tentar pegar mais alta aqui ó Vamos ficar preocupado em descer Ai Boa, vai, vai Aí Beleza Pô, divertidinho até né velho Ainda mais para aprender os movimentos velho Diria que é essencial para quem nunca jogou Para quem não jogou a beta Por que eu não peguei a arma? Agora eu peguei Nossa, foi no limite hein Parabéns Agora você pode ter acesso a percursos adicionais Completar os percursos aperfeiçoará as suas habilidades de movimentação E tornará você muito mais letal no campo de batalha Beleza, então é um tutorial mesmo né De como usar aí os movimentos Ih, só teve esse mapa Se concentrem Beleza, vamos ver aqui agora ó Tem mais mapas aqui ó São quatro mapas Vamos para esse próximo aqui Sidewinder Então, bora lá Isso daqui já é dificuldade intermediário né velho Vai aumentando então A dificuldade O primeiro foi o fácil Agora é intermediário Depois deve ser o Sei lá, difícil E o último deve ser o super mega difícil Quase impossível Bora lá então mano Beleza, bora lá Eu acho que agora não tem mais tutorial né Não vai mais falando as coisas né Isso tinha somente no fácil Mudou totalmente aqui né O local Só que mudou o local Só que as paradinhas parecem estar iguais aqui Talvez seja mais longo Não sei velho Por enquanto tá igual Beleza Sei que é difícil Mas vamos tentar não errar nenhuma vez Correr aqui Hum, eu acho que essa parte já mudou hein Ou não Bom, eu como é memória de peixe Não vou lembrar Eu acho que tá igual velho Tá exatamente igual Só mudou mesmo o cenário né O percurso é o mesmo Ou não Bom, não sei Diga nos comentários se mudou alguma coisa Ou não Tô achando que não hein Ah, agora temos que dar dois tiros aqui ó Vamos lá Ué, por que penalidade? Sabe por que eu errei o tiro? Talvez né Essa parte já mudou hein Caraca, que da hora Bem da hora hein Já mudou, já mudou sim Tem água aqui Pensei que ia tomar penalidade Pois eu fui por cima Mas não tomei penalidade não É um pouquinho mais embaçado ó Beleza É bem maior esse percurso aqui hein velho Boa mano Nossa, e agora? Ai que louco Subindo Ai Aí Hihi, da hora mano Isso aqui Vou lá pra cá Pô, isso aqui é muito bom velho Pra treinar velho Muito bom mesmo mano Ah, eu tomo penalidade por errar o tiro Preciso acertar o tiro exatamente ali naquele quadrado Por isso que eu tomei penalidade Nossa, quase eu caio Vamos tentar não errar velho Vamos tentar ficar com zero erros e zero tentativas ali Boa Mais arma, agora acho que eu vou cair hein Eu acho que agora eu vou pro saco Ó Tenho penalidade Ah, eu não vi onde eu tinha que atirar Ah, eu não vi onde eu tinha que atirar Que merda Onde tem que atirar? Bom, não sei Ah, ali ó Bom Tô tomando muita penalidade Porque eu estou errando os tiros Não é fácil atirar aqui no all right Ai Ah mano Acabou o gás Tá, dois erros velho Depois do primeiro erro Agora vai um monte de erro Sobe, sobe Não tô vendo nada Aí Boa Chegada aqui em cima já Três minutos Vamos Três minutos e vinte e sete Beleza Vamos sair aqui Vamos para a terceira dificuldade agora Que agora deve ser bem tenso, mano Beleza Bora lá, mano Vamos desinfectar Agora a dificuldade, ó Avançado A última qual que é? Só Outra, eu voltei Deixa eu ver só Qual é a última Por curiosidade Experiente Beleza Vamos aqui então E bora lá Rodada livre Vamos lá, mano O mapa mudou bastante já também Olha que da hora Sei lá Parece que estamos no espaço Bem da hora Bom, bora Bora, velho Ó, o comecinho já é bem diferente, hein Jogar aqui Com certeza se eu não tivesse jogado a beta Eu não ia estar conseguindo fazer tão de boa isso daqui Eu dei alguns errinhos ali Mas foi na parte de atirar, né Eu ainda não errei nessa parte do All Ride Ó, agora ferra, velho Ah, essa parte de atirar, velho Eu me ferro muito Boa, mas fui bem, hein Fui muito bem Acertei os dois tiros Precisos Boa, mano Tá, agora Beleza Pra cá Pra cá E pra cá Não deu Eita Já se foram dois erros, hein Será que não tem quantidade de erros? Posso tentar todas as vezes? Quantas vezes eu quiser, quer dizer? Ó, pegar mais uma arma Hum, agora vai ser tenso, hein Nossa, é bem complicado, velho É muito complicado atirar e fazer o All Ride tão rápido assim Vamos lá Uma hora vai dar Uma hora vai dar Talvez não agora De novo, mano Assim vão quatro erros Fala que eu tô caindo muito naquele segundo Tentado subir mais alto aqui nesse segundo, velho É, eu demoro Eu paro muito pra atirar Ia dar tempo, hein Seis erros Caraca Isso não é um bagulho, hein Ó Eu paro Eu tiro pra atirar Eu coloco a mira lá Eu caio Aí, mano Caraca Que difícil, mano Vou tentar me segurar mais ali Dá um tempinho pra pular Ah, já sei o que tá acontecendo Quer ver? Eu não estou apertando o... O X aqui pra grudar Tá, agora eu errei totalmente Dez erros, mano Ah, vou falar que tava fácil Eu não tava errando Errei a parada agora Já tiraram no segundo Quando eu estiver nesse segundo aqui já, ó Vou destruir esse Boa 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 Boa, mano Caraca, mas foi bem complicado, velho Foi muito complicado Não, não era pra cair na... Ah, dá pra ir por baixo Não, não dá pra ir por baixo, não Não tem passo agora, hein Tentando ir por baixo Vou tacar agora Vou lá pra esse Não cai, não cai Isso Ó, tem uma altura boa aqui, velho Ah, não Passei Ah Tente ir com mais vontade A mulher tá me tirando, hein, velho Vamos lá Vou pra esse Não dá o tempo, ó Se eu não fizer nada aqui Eu vou cair Boa Boa Boa, velho Já se foram três, quase quatro minutos Esses rides são difíceis, mas é mais de boa, velho Ah, só falar Ai, quase Mano Foi por muito pouco Foi por muito pouco Acabou o gás no finalzinho ali Ó, então sem gás já Não, agora vai de boa Beleza Subir nessa água aqui Boa Mais arma Machote, né? Sério? Sério que vocês colocaram machote aqui? Tem que chegar bem perto Vamos, vamos, vamos Ah, por muito pouco O problema tá sendo tiro aqui, né, velho Aê Boa Sai fora a arma Esses daqui são complicados Esses são retos São bem complicados Boa Acabou o gás Vai que dá, vai que dá Foi Avinha E agora? Nossa Nossa Mano, onde eu tô? Cheguei Caraca Esse foi bem na cagada mesmo De novo Não é difícil Só ir subindo assim, ó Mas é que às vezes acaba o gás, ó Tipo agora, ó Acabou o gás Já era Voltar aqui Pra recuperar o gás ali Boa Ah, não grudou Merda É, esse daqui não tá fácil não, hein Imagina no último, velho Imagina quando eu chegar no último Nossa, vai ser muito impossível o último Boa Boa Agora vai, hein Agora vai Aí vai sobrar mais um pouco Boa Nossa, foi no limite Dezesseis erros, hein Mas sobe, cara Cara não, mulher, né Uma mulher agora Ah Acabou o meu gás Aí Boa, mano Seis minutos e vinte e um Caraca Bora lá Bora lá Bora lá então Para o último Esse vai ser tenso, mano Beleza Bora lá para esse último Blackout Velho Será que é de noite essa parada no escuro? Se for ferrou, hein, mano Mas bora lá Beleza Blackout Rodada livre Vamos lá Para esse último Percurso Eita, olha Que da hora, mano Olha a chuva vermelha Chuva de sangue, mano Bora lá A paradinha já quer mais alta Já começa atirando aqui Com pistola Lá Para aqui Para aqui Ai, foi Boa Beleza Calma, calma Não cai Ah, meu Deus Já começamos Mal, né Subi mais, ó Ah, não, velho Esse gás dele Não posso usar tanto O pulo Ó, foi para o saco já É Preciso controlar mais esse pulo aqui Vou tentar não dar pulo duplo Mas não tem como não dar pulo duplo, velho Não tem como Até que tem Mas é complicado, é Eu acho que vai dar, hein Eu não vou usar pulo duplo nesses primeiros Agora foi Boa, mano Então é isso mesmo Esse pulo duplo está acabando muito rápido E agora? Eita, caraca Que tenso esse Aí, foi Marba de novo Meu Deus Deixa eu ver onde vai surgir a parada Lá na frente, ó Ah, não deu Caraca Que difícil, velho Vai, vai Gruda Ah, meu Deus Difícil, hein Bem Hard Vai cair Caraca, mano Que preta é essa? Cai de novo Ah, acho que vai umas 40 tentativas aqui, hein É Vamos dar umas 40 tentativas Fácil Ah, meu Deus Eu não vou usar o gás aqui Vamos usar aqui A frente Vai, vai, gruda Grudou Boa, mano Checkpoint Beleza Caraca Caraca Vamos Um cai Boa Mais um checkpoint Ai, é pra cá Que eu preciso vir Eu ferro, hein É Muito longe Gás parado Sou obrigado A usar o dash aqui Aí, acabou o gás Caraca, mano Bem tenso Pra cá Aí, recuperou o gás Boa Ai, não vai chegar Não chegou Mas beleza Já sei qual é o esquema Pelo menos, velho Nossa, fui do mal, hein Comecei muito mal Comecei muito pra baixo Ali Pegar bem em cima, velho Boa É Ai, meu Deus Que tenso Ah, não posso Não posso Demorar tanto Pra usar a parada aqui Tem que usar rápido mesmo Não tudo, né Se eu uso tudo Eu não consigo chegar nesse outro Agora Vamos Ah Acabou o gás Eu não tô Eu não tô conseguindo chegar nesse outro Eu cheguei agora Boa Agora vai, hein Agora vai Boa, foi Boa, mano Caraca Finalmente Ponto de controle Nossa Vai ficando muito tretoso Isso daqui, velho Não é à toa Que é o último Esse, né Velho Que embaçado Vamos lá Calma Calma O último ali Faltou o último Tá, mas calma Calma Que eu acho que eu peguei as mães aqui, hein Velho Ó Vamos lá Ah, meu Deus Será que não dá pra pular do terceiro pro último lá? Acho que eu sou obrigado a pegar isso aqui, né Foi, foi Ah, velho Mete a mão ali, mano Ah, mano Ele não coloca a mão no último Tem que ser bem rápido esse, né Ó Tem que ser muito rápido, velho Esses primeiros aqui eu até que tô indo bem Mas chega nos dois últimos ali Ah, zero caldo, velho Ah, não tive Como, velho Pular para o outro Agora eu cheguei bem aqui, hein Agora foi Boa, mano Ah, o vidro quebra Nossa, o vidro quebra Nossa, agora ferrou, velho Deixa eu ver Hum, não pode ir com tanta força Não posso dar o dash Ah, não posso dar o dash Opa, mas tô aqui, ó Hum, peraí Agora ele ficou Agora eu não quebro o vidro, né Que arrombado Vou quebrar esse vidro Quando eu quero quebra o vidro, não quebra Quando eu não quero como agora Vai quebrar Não quebrou Quebrou Ah, por cima Dando um salto maior Eu acho que eu não quebro Ó Ai Boa, mano Exatamente isso É, velho Não acaba Não acaba Esse aqui parece que foi o mais fácil, né Esse último Hum, agora ferrou Agora ferrou O bom é que eu fico bastante tempo correndo aqui, ó Então aí eu não perco o gás Ah, foi bem de boa Ai, agora é a arma Vamos lá Vamos, vamos, vamos Ah, não Ficou do lado de fora Não acredito Cinquenta e seis erros Agora que eu parei pra ver os erros Boa, foi É muito erro E agora? Eita E agora? Pera aí Pera aí Onde eu tô? Tá Ué Mas é Ah Tá Já me liguei Pra cá Aí sobe Outro lado Nossa É muito difícil Eu acho que esse vai ser o mais difícil de todos Nossa Esse vai ser muito difícil, velho Subir aqui Já vou subindo mais um pouquinho Nossa Esse vai ser bem complicado, hein Caraca Mano É impossível fazer esse Esse aqui parece ser impossível de fazer Pior que não tá tão longe, né Ali em cima já Nossa Mas é bem difícil esse Não Vou conseguir, velho Não sei quanto tempo vai demorar Mas eu vou conseguir, eu vou Não foi Preciso ter dash O suficiente Para subir, né No outro ali Vai, vai, vai Ah Não tinha dash O grande problema desse É o dash, velho É O grande problema desse É o dash Correr Boa, boa Foi Caraca Mas foi difícil, hein E agora? Vamos pular para cá Caraca, e agora? Objetivo fracassado Outra vez Pular aqui Hum Acho que eu preciso ir subindo, hein Velho, mas é difícil demais É, preciso correr em volta dele e subir Só que Ele não corre em volta Corre, corre, ó Ah, lá em cima Beleza Bora eu ver Dá uma corridinha Eu pulo para cá Dá uma corridinha Eu pulo para cá Mas é Na teoria é fácil, né Só que na prática Não é tão fácil Corridinha Caidinha Lá de novo Ó Uma corrida Pulo para essa Uma corrida nesse Vai, corre Ele não está correndo naquele ali, velho O grande problema é esse Ó Nem aquele grudou Corrida Corrida Mano Você não está correndo Estou pulando errado, será, velho? 70 erros já 71 Nossa Que treta, velho Aí foi Boa, mano Finalmente Caraca, velho Durou 13 minutos Não sei se vocês viram os 13 minutos Pois algumas partes Que eu demorei muito Devo ter editado Foram, sei lá Mais de 60 erros Não cheguei a ver ao certo Mas finalmente Conseguimos iniciar percurso Nunca nessa vida, velho Bora sair aqui 72 erros foram, né O total É bastante coisa Esse vídeo Esse vídeo que eu pensei Que ele ia dar 10 minutos De vídeo Acabou dando um vídeo De mais de 25 minutos, né Mas bom, galera Então é isso Completei aqui Essa rodada livre Não ganhei nada Por isso Então serve mais Para vocês testarem aí A habilidade de vocês, né Com os novos movimentos Aqui do Black Ops 3 Mas bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva caso Não seja inscrito E é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais